Fala Lomarianos e Lomarianas! Eu sou a Maria Almeida e hoje estamos diretamente do Paraguai em uma das lojas mais completas. Essa loja é enorme, tem vários setores pessoal e eu tô justamente aqui hoje pra mostrar pra vocês cosméticos, perfumes, maquiagens que vocês pedem muito pra gente e claro, as bolsas, né? As famosas bolsas do Shopping China. E vocês devem estar se perguntando como que eu cheguei aqui, né? Como que eu vim pra cá, pra Cidade Leste, no Paraguai? Claro que com o transporte da Walmart Turismo e não é por causa que é da firma não, hein, pessoal? Sim, aham! Porque antes mesmo de eu entrar no time da Walmart Turismo, claro que eu já utilizava esse transporte que além de segurança, conforto na sua viagem, claro, tranquilidade, o preço também é ótimo, barateza. Então se você tem interesse de vir pra cá, já fica aqui os nossos contatos pra você chamar os nossos especialistas pra vir com segurança para o Paraguai pagando aquele precinho que a gente gosta, né? Então já sabe, né? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito no nosso canal. Claro, após a vinheta eu vou te mostrar tudo aqui no Shopping China dos setores femininos. Então, roda a vinheta! Então, roda a vinheta! Vamos começar mostrando alguns produtos para os cabelos. O alce, né, que é o famoso alce aí que todo mundo procura, principalmente porque no Brasil é mais caro, né? Então eu vou mostrar pra vocês de pertinho os preços. Lembrando, pessoal, que é muito importante saber a cotação do dia na loja que você está. Então eu já perguntei aqui, no Shopping China está R$ 5,66 o dólar hoje, então deu aquela fachada generosa. E pra quem tem dúvida de como vim aqui pra Cidade Leste, só precisa trazer o seu RG, tá bom? Pra você entrar. Não é aceito carteira da OAB nem CNH, tá bom, pessoal? Então saibam disso. E é importante também trazer a carteirinha de vacinação. É bom ter as vacinas do Covid em dia, mas em Cidade Leste não está sendo cobrado isso não pra entrar aqui, tá bom? É somente o RG mesmo. Esse alce aqui que é mais uma hidratação, né, o Miracle, tá por R$ 4. A gente sempre paga o numerozinho aqui do Taxi Free, tá bom? É esse número de cima, que é o valor mais alto, só são para os paraguaios. Então R$ 4. A gente tem também aqui o shampoo, tá custando R$ 4 também o shampoo. Esse aqui é de aloe vera. Então esse aqui é pra desmaiar o cabelo mesmo, hein? Meu Deus, o que não faz uma falta de um clã? Porque é cabelo todo duro. Esse cabelo todo duro. Aqui no Shopping China também tem as linhas profissionais, né, da Kerastase, por exemplo, ó. R$ 85,00 esse tubão. É investimento pro cabelo, né, porque esse preço, gente... Nossa! Tem esse aqui que tá na promoção, ó. De R$ 21,00 tá por R$ 17,00. Esse aqui, ó, de açaí. Esse também queridinho da Revlon, muito bom pro cabelo. É um levinho, na verdade, né? De R$ 8,50 tá por R$ 6,50. Tá com descontinho bom. Esse aqui também dura a vida inteira, né? E o bom é que você não precisa estar com o cabelo molhado, né? Você passa ele com o cabelo seco. Quem busca uma linha mais profissional, né? Que a gente sabe que a Trance é muito famosa, principalmente nos salões aí, né? O pessoal usa muito essa marca. Esse aqui, ó, Beach. Esse aqui deve ser pra usar na praia, né? Olha lá. Beach Waves. Olha, gente. R$ 38,00. Ah, e é protetor térmico também, ó. Cabelo ruim do cão. Eu já gostei desse setor que o véu, a gente consegue ver aqui, olha. É de R$ 32,00 por R$ 24,90. Tá com bom desconto, hein? E olha o tamanho, gente. É um litro. Caramba! Olha lá. De R$ 32,00 por R$ 26,00 também. Essa máscara, ó. De caviar, gente. Olha lá. Esse aqui tá R$ 16,50. É uma nutrição também com berry. Doji berry. Opa! Nossa, parece derrubando a coisa da loja, né? Chegando agora na minha prateleira favorita. Vocês adivinham qual que é? Quem será que me conhece bem? Itens Bath & Body Works, gente. Eu amo essa marca de paixão. Lá em casa é tudo. Sabonete, corporal, sabonete pra mão, creme corporal, creme pra mão. Até álcool em gel a gente usa lá em casa da Bath & Body Works. Essa marca é incrível. E eu vou mostrar os precinhos aqui do Shopping China pra vocês. O legal desses itens da Bath & Body Works é que você consegue conjugar um kitzinho aí, né? Porque tem tanto creme corporal, quanto body splash, quanto sabonete. Essas aqui são miniaturas. Então, pra quem gosta de miniatura, vem somente pra viagem, né? Eu gosto bastante pra viagem. Vamos ver o preço. R$ 7,95. O grande tá R$ 12,00. E é legal que tem vários, né? Diferentes. Pra quem gosta mais docinho. Pra quem gosta mais cítrico. Os cremezinhos pra mão, gente, o meu tá acabando. Acho que eu já vou levar um desse aqui, hein? Esse aqui é o meu favorito. Um dos meus favoritos. Tá R$ 6,50. Agora a Victoria's Secrets. Que eu sei que vocês adoram. Tem um aqui desses rosas que é muito gostoso e não é injetivo. Agora eu não lembro qual que é. Mas ó, tá R$ 10,95 o body splash. Tem também o creme corporal. Essas embalagens da Victoria's Secrets são perfeitas, né? Pijama. Mas ó, esse aqui tá de R$ 50,44. Aí tem perfume. Tem perfume também aqui, ó. R$ 52. E também tem bolsa, né? Vocês servam ver os preços. R$ 69,00 com essa bolsa. R$ 48,00. Aí nesse serve é uma coisa que é caro, né, gente? Por que será? Colabos aqui, é toda de renda, né? Trabalhada. Produtinhos agora pra pele, né? A La Roche, que é uma marca muito boa. Referência aí no mercado. Temos protetores solares. R$ 34,95 esse aqui, ó. Aí tem outros produtinhos. Ó, oferta, gente. Oferta é ótima, né? Ó, de R$ 36,95 por R$ 29,00. Esse produto aqui da La Roche, ó. Vixe, também tá em promo, gente. Ó lá. De R$ 34,95 por R$ 26,00. Agora makes. Vamos ver um pouquinho de makes. Aqui, ó. Tem da Maybelline esse queridinho, né? Isso aqui é uma versão maior, até. Tá por R$ 10,95. E pra cá já começa a L'Oreal. Tem o lencinho merecido. Esse que eu já usei, é bom. R$ 5,50. Olha, gente, que linda essa cor. Tá por R$ 10,95. Tem batom. Tem essa base, se eu perceber que era uma hora comprar essa aqui. Isso aqui é muito boa, ó. R$ 15,50. E tem também produtinhos Ruby Rose, gente. Que a gente sabe que faz muito sucesso no Brasil. Aqui, ó. Batom líquido, ó. R$ 2,50. Eu gosto muito do Rimmel da Ruby Rose. Vamos ver se a gente acha que... Aqui, ó. Rimmel da Ruby Rose. Tem preço muito legal também, ó. R$ 3,50. Bom, e bora ver agora os perfumes que eu sei que vocês adoram. Vocês sempre perguntam nos nossos grupos no WhatsApp, nas nossas lives, nos nossos vídeos no YouTube. Calvin Klein, ó. A gente já vê que tem várias opções. Eu falei que ia mostrar só itens femininos, mas olha aqui, já tô mostrando masculino também, hein. R$ 26,50. Não focou muito bem na minha câmera. Olha, de bom grupo. Eu não sei se vou ver, gente já. R$ 26,50 também. Chanel, que muita gente procura, né. Fica com a Mademoiselle. Olha esse aqui. Tá por R$ 107,00. A gente sabe que o da Chanel é um pouquinho mais carinho pros outros perfumes. R$ 106,00 esse aqui. Maiorzinho, de 100ml. Muitos perfumes com desconto, gente. Olha aqui, ó. De R$ 66,00 por R$ 57,00. Ou esse aqui, ó. Por R$ 55,90. R$ 212,00 também tem aqui no Shopping China. Mais convencional, ó. R$ 48,00. Acredito que esse aqui seja o mais convencional, né. Good Girl, que muita gente procura, ó. De R$ 80,00 por R$ 69,90. Ó, R$ 10,00 da linha de desconto. Ah, esse sapatinho, gente, é lindo, né. Cipassione. Olha, gente. R$ 79,50. Esse perfume, olha. Ai, eu não sei de consumo. Eu não sei de princesa. E o La Vie é Belo, gente. Olha aqui, ó. Esse também, que muita gente curte. Minha irmã usava esse aqui, inclusive. Super cheiroso. Cheirinho da minha irmã aqui, ó, gente. R$ 53,90. Olha isso aqui por R$ 9,90, gente. R$ 9,90. Baratinho isso aqui, hein. De R$ 11,50 por R$ 9,90. Pra quem acha que não acha coisa barata. No Shopping China, encontra sim, gente. Olha o kit. Olha os famosos kits. Esse kit R$ 25,90, gente. Olha quanta coisa vem. Esse que eu acho uma graça. Parece o Veja, né. Ele é mais pro cítrico, gente. Só pra uma impressa embalagem, olha. Ai, ai, ai. Tá bom aqui. Isso aqui custou ruim, meu Deus. Lembrando, pessoal, que aqui no Paraguai, a cota de isenção de imposto é de R$ 500,00. Então, você pode comprar tranquilo, né. E dando aí, ultrapassando a nossa cota, você tem que pagar aí pra Receita Federal o imposto. Mas tomem cuidado com a questão de produtos repetidos, né. O limite quantitativo de alguns produtos. Que, inclusive, tem vídeo aqui no canal, né. Cota. Tudo sobre cotas. Tá aqui, né, nos nossos vídeos. E onde eu parei? No setor de Whey, gente. Eu amo o Wheyzinho, né. Ainda mais do Best Whey. Esse é o melhor Whey que eu já tomei na minha vida, gente. Olha lá. Perfeito. Zero defeitos. Já entrando aqui no meu setor favorito do Shopping China, que é claro, o setor das bolsas. E olha, gente. Tem cada marca incrível aqui. Tommy, Calvin Klein, Michael Kors. E a importância de você comprar numa loja de confiança, né. Claro, tem marcas que tem um preço aí um pouquinho a mais. Mas é uma qualidade que dura pra vida toda. E você tá comprando produto original, né. 100% original. Até porque a gente não indica nada aqui pra vocês que não seja original. Eu sou a louca das bolsas, gente. Sério, eu sou a louca das bolsas. Mas hoje eu estou contida. Acho que tá mais basiquinha, né. Ó, 105 dólares. Eu amei esse efeito aqui. Olha, de cobra. Ai, que linda essa bolsa. Quanto que tá essa aqui, gente? Vamos ver se tem uma etiquetinha. Acho que não tem. Mas deve tá isso aqui. 99 dólares. Tem as mais básicas, mais clássicas, né. Quem gosta de uns tons mais pro nude. Essa aqui tá 121. Tem as maiores também, ó. Essa aqui tá 101. Tá com preço bom até por ser tão grande. Essa aqui é aquela bolsa que cabe tudo. Essa aqui é tipo aquelas bolsas pra você levar teu poodle dentro. Né, colocar a cabecinha do poodle pra fora só. E o espelhinho tudo. Ai, vai dizer que não lembrou, gente. Olha aqui, ó. 105 dólares essa aqui. Branco, pra quem curte um branquinho. Ai, branco é lindo, gente. Mas pra cuidar de branco... Nossa, mas tá com uns modelos muito diferentes. Não tinha uns modelos assim tão lindos. Quer dizer, tinha, mas era diferente. 132 dólares também, né. Olha essa textura, gente. Foi, né, quem não me deu o presente de Natal. Tô aceitando aqui, ó. Atrasado, não tem problema. Pode ser atrasado o presente. Eu não quero. Essa aqui tá com preço bom, hein. 80 desse tamanho. Olha o tamanho da bolsa, gente. Enorme. Que é difícil entrar em promoção, né. A gente entende, né. Michael Kors é Michael Kors. 200 dólares. Nossa, amei esse noção. Tigresa. Tigresa não, né. Onça. 170. Será que é essa aqui? Acho que ela é um pouco menor que essa aqui. 219 essa aqui. Mas olha o tamanho da bolsa. Acho que cabem os meus dois gatos aqui dentro, hein. E olha que eu tenho gatos gordinhos. Isso que é legal do Paraguai, né. A gente poder comprar uma coisa de marca. Que a gente sabe que é original, não é réplica, né. E tem um produto de qualidade, né. Aí você não precisa ir comprando sempre bolsa. Se eu compro uma bolsa com esse preço aqui, ó. 99 dólares. Quem tem um estilo mais vintage. Esse aqui casaria perfeito, né. Quem já é mais do preto, assim como eu. Olha essa corrente, gente. Olha essa corrente. Essas mais clássicas, assim, ó. E não tem erro, né. Você sabe que qualquer uma vai gostar. A namorada, a esposa, a irmã, a mãe, né. Porque Calvin Klein também. Dá pra você dar pra sua mãe que tem certeza que ela vai adorar. 115 por 105 dólares. 70 e 7 dólares. Essa bem com as cores da logo é incrível, né. Olha o tamanho, 90 dólares. Mas é enorme a bolsa, né. Mais uma promo. De 80 por 70. 10 dólares de desconto. Essa bolsa aqui da Tommy. O Shopping China funciona de segunda a sábado, pessoal. Das 7 às 19 horas. E nos domingos funciona também das 8 às 17 horas. Então já fica a dica que a loja é enorme. Tem vários departamentos. E se vocês ficaram ainda com uma curiosidade de algum item aí que vocês querem ver. Comenta aqui no vídeo o que vocês gostariam que a gente mostrasse aqui pra vocês. Do Shopping China. Do Paraguai em geral. Que a gente sabe que vocês gostam de vir curtir muito pra cá, né. Pra comprar, né. Aqui é o Paraíso das Compras. E não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Comentar se você curtiu esse vlog, né. Super animado. Com vários produtos. Com a loja cheia, hein, gente. Eu tô driblando. As pessoas aqui pra me movimentar. Sério. Por uma sexta-feira, né. Que é a data de gravação desse vídeo. Hoje, parabéns, hein. Então não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Deixe seu like. E acompanhe aí a gente nos próximos capítulos dos vídeos aqui no nosso canal. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.